É diferente de todas que eu já contei, é diferente de todas que beijei, é diferente no jeito de tocar, é diferente no jeito de amar, é diferente deixa quem quiser falar, seu coração achou no seu lugar, sabe por que você se preocupa, o seu lugar é no seu coração. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.